Eu derrubo um pino ali, derrubo um suco, acho que não importa. É, bate, anda com outro cara pra passar pra pôr, mas... É, bate de qualquer coisa, menos dos carros. É. Porra, meu irmão, caralho. Trinta anos de custo da porra. Trinta anos de custo pra isso. É, é. Não la cagui, não la cagui. Oi, Ratio, bate, não. Muere, muere. Eu. Pumba. Eu. Pumba. Eu. Calma aí, calma, abaixa a tua aí, ó. Eu tô vendo, pô. Muito próximo pra atirar. Oh, meu Deus. Não, Errol. Errol, né? Torra. É, fudeu. Só ficar debaixo dele, pô. Só ficar debaixo dele. Fota aqui aí. Tem um que tá aqui perto de mim, pô. Onde é que você tá? Veja. Tô na parte de baixo, gente. Atira aqui nele, Dani. Tá aqui perto de mim. Caralho, borracha, mano. Tem quase os vivos, né? Peraí, cê pô. 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 Peraí. Peraí, cê pô. Peraí. Peraí, cê pô. 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 Peraí... O que é ruim? Meu Deus! O que aconteceu?